Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda, você está no Boteco dos Illuminatis e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e muito sério também, que é como o ocultismo se protege das pessoas toscas que estão por aí na internet, né? Então como que o ocultismo faz para evitar que pessoas muito burras, muito obtusas, obtenham conhecimento e acabem distorcendo e estragando mais ainda? Existe uma barreira? Existe uma proteção? E por outro lado, se você que acabou de chegar e falou, pô, como é que eu chego no lugar certo? Como é que eu acho um lugar sério? O hermetismo e o ocultismo sério também vai te conduzir até a seriedade, né? Pelo menos é isso que a gente vai tentar expor hoje e debater dentro do Boteco dos Illuminatis. E chamando aqui a galera para compor a mesa de hoje do Projeto Mayhem Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal! Hoje eu estou numa camada tão profunda dessa cebola que a internet dificilmente está chegando. Do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera! Pô, estamos aí começando 2023 para falar de um assunto bem interessante, que é o próprio ocultismo. Vamos ver como é que vai sair esse bate-papo aí hoje. Diretamente do Japão, Robson Belli. Oraiô, gozaimasu, para quem está aqui comigo, com o Bawá, para quem está no Brasil agora, e com o Nichuá, se estiver vendo a tarde, isso no YouTube em outro horário. É interessante esse assunto, porque realmente pessoas obtusas dificilmente conseguem o real conhecimento. Mas sempre tem os picaretas que acabam atrapalhando mais do que desenvolvendo o próprio ocultismo, e esses são os caras que são o problema. É, aqui a gente tem que tomar muito cuidado entre uma digitada errada no Google e você sai da goécia e cai na goécia mental. E aí o seu dinheiro vai embora e não há resultados. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal! Tudo bem? Será que o ocultismo é como a esfinge? Decifra-me ou te devoro? E da Conexão Pagã, André Correia. Boa noite, pessoal! Hoje vai ser interessante falar que, além de camadas, a bruxaria também tem guerra de mamona entre os próprios bruxos. Essa é uma camada dentro. Deixa eu começar a colocar, já que eu que propus... Por que eu propus isso, né? Vocês sabem que eu fui convidado, a gente acabou de sair de um podcast, que eu estava lá com o Vic Vanilla, aliás, a gente vai dar um jeito de trazer ele para cá, que o cara é o satanista das dancinhas do TikTok. E aí, tipo, cara, ele foi muito zoado, porque toda a galera do ocultismo sério dá risada do cara e fala porra, o cara que é satanista da dancinha de TikTok e tal. Mas lá no programa ele expôs que é o seguinte, ele falou, cara, o TikTok na China é um lugar muito legal, porque os caras fazem concurso de cultural e olimpíada matemática e um monte de desafio. E o TikTok aqui no Brasil é tipo o churume do churume dejetos, né? Então você abre e você vai ter dancinha do meu pipi no seu popó, senta na minha piroquinha, rebola na varinha, e só coisa de criança pelada dançando e fazendo berda. E ele falou que ele tem esse propósito, ele estudou, ele estuda o ocultismo dentro de um razoável, e ele falou, cara, eu tento passar um hermetismo sério e básico numa linguagem que vai chegar a esse povo. E ele falou um negócio que, na verdade, foi o mote de fazer essa gravação, que é assim, cara, se eu não fizer, quem vai fazer? E ele tem uma camada de um milhão de seguidores lá, beleza, né? E aí a gente ficou discutindo isso. Então existem essas camadas. Então, a pensar agora, eu me lembrei, a Pri sugeriu que a gente tenha o Paulo Coelho, seria o brasileiro que seria a maior camada dessa membrana, né? E a gente começou a pensar no ocultismo como uma enorme cebola, no qual os conhecimentos verdadeiros, sérios... E aqueles que te conduzem mesmo para um autoconhecimento, eles ficam fechados, porque eles têm que se proteger da dancinha do senta no meu pipi. Para não virar uma porcaria absurda. E aí você vai ter charlatões por todo esse caminho, né? Com coisas quânticas, gnomos, maias galácticos, todo tipo de pilantragem no meio para arrancar o dinheiro da pessoa séria até ela chegar no lugar sério. E aí isso era o que eu queria levantar em debate hoje, né? Como é que o ocultismo se protege? Como é que uma pessoa pode caminhar por esse campo minado até chegar em alguma coisa séria? Sem cair nessas besteiradas, né? Então acho que eu ia começar essa explanação. Se vocês terem me interrompido a qualquer momento, vamos tocar, né? Eu ia começar lá nas ordens do passado, porque agora a gente tem a internet, está tudo desenvolvido. A verdade, o paradigma inverteu, né? Antigamente esse conhecimento não existia, não tinha onde escrever, as ordens eram todas fechadas, você tinha os grupos de pensadores, os filósofos, né? Aí ordens iniciáticas que você precisava passar por iniciações terríveis, você precisava fazer provas eventualmente físicas, né? Para você conseguir ser iniciado e às vezes correr até risco de morte aí. Para você ter acesso a esse conhecimento, né? Você tinha que se proteger da inquisição, você tinha que guardar esses conhecimentos, você tinha que proteger que a Terra era redonda, para você não ir para a fogueira, né? Que a Terra gira em volta do Sol. Esse tipo de conhecimentos geraram ordens secretas, ordens fechadas, grupos de bruxarias, né? Na qual a mulherada ia para a fogueira só porque estava colhendo ervinhas. Então, o ocultismo precisava se proteger. E isso foi andando. E agora, num tempo de internet, onde todos os rituais estão à mostra, está tudo exposto e a informação não é mais um problema. Como é que a gente vai se proteger de mostrar qual é a informação certa no meio do churume quântico? E aí, alguém quer começar a dar um palpite? Eu ia falar, mas o Robson sinalizou. Ele vai falar, Robson. Bom, a própria desinformação, na minha opinião, é uma forma de defesa também. Essa enorme massa de desinformação criada pelos picaretas ajuda, de certa forma, a manter o que é sério e verdadeiro de certa maneira velado aos olhos daqueles que não compreendem os mistérios, né? Isso, querendo ou não, a ignorância faz com que a própria ignorância permaneça ignorante. Mas esse ponto também afasta pessoas que talvez tenham o ímpeto de ser um verdadeiro buscador, né? Porque você acaba confundindo muito com isso, né? Com a falar, ah, não, é tudo picaretagem. Aí bota tudo no balaio de gato e às vezes você tem uma pessoa que tem um pensamento esotérico profundo, mas ela acaba não desenvolvendo nessa linha, né? Mas, para começar a pontuar, eu acho que, complementando também a questão do Robson, eu acho que tem pelo menos mais duas coisas, assim, só para início. A primeira coisa é a questão da própria linguagem esotérica dentro do... Você trabalha muito com símbolo, você trabalha com muita questão que quem lê apenas a literalidade de um texto ou acha que aquilo é uma viagem da mais absurda possível, ou realmente interpreta na literalidade e aí começa a descambar. Essas pessoas que não conseguem passar dessa primeira camada, do símbolo, de palavras que têm vários significados e um significado dentro de um determinado grimório, ele é muito diferente do significado comum que a pessoa possa ter. Isso tende também a afastar aquele buscador que ele é mais incalto. Fala, Ulisse. E os buscadores, antes do Ulisse falar, os caras que estão fora, eles não sabem diferenciar. Porque o cara... A gente está dentro, a gente reconhece um picareto, mas, por exemplo, pega aquele velho... pilantra, golpista da maçonaria. Quantas pessoas que, de repente, poderiam ter se tornado bons maçons e entrado numa ordem e se empolgado, o cara caiu naquele conto daquele pilantrão, aí perdeu lá 200 reais, ganhou o relógio da sabedoria, esse fudeu ficou putaço e falou, cara, eu nunca mais vou entrar nessa merda, só tem pilantra e a pessoa se afasta daí. E de doldrão, só da maçonaria, mas como qualquer outra coisa também. Qualquer coisa relacionada, ele se afasta também. Então, quem está do lado de fora, quem está no YouTube assistindo, cara, ele não sabe diferenciar, só porque o cara tem 100 mil seguidores, 200, 500 mil seguidores, de um cara que, de repente, tem um puta trabalho sério e tem 2.500 seguidores. Para o cara que está do lado de fora e acabou de chegar nesse mercado, como o Rodrigo tinha comentado, quando ele pegou o cabala na mão, ficou super emocionado e tal, e quer saber por onde começar. E talvez essa seja a pior coisa, porque o algoritmo que acaba determinando que número de like é voto de confiança, caga todo o processo. Eu ia pegar um assunto que estava um pouquinho mais para trás, vinculado com aquilo que o Paulo estava falando sobre essa proteção lá do passado. Isso é um negócio que dá para a gente ver de forma bem clara, por exemplo, na alquimia antiga. Como é que era protegido aquele conhecimento dos demais? Aquilo era naquelas pranchas, com aquela linguagem que só um outro alquimista seria capaz de compreender aquilo. E a gente tem, na evolução dessa, vindo desse lance da alquimia, aqueles autores que publicavam informações nos seus livros, mas de forma errada. Por exemplo, a gente tem aquela história do Eliphas Levi separar o livro dele, o Dogma e o Ritual, em capítulos diferentes, mas para que você tenha compreensão, você tem que ler um capítulo de cada um juntos. Você tem a questão do Tarot, do Eliphas Levi, que a carta do louco, ao invés de ser a primeira, ele colocava na última posição. Então, existem algumas coisas. Acho que tem até, se eu não me engano, acho que a árvore do Kirchner, a árvore da vida do Kirchner, as posições de algumas esferas estão trocadas. Então, você tem essa camada que era feita antigamente, antes da gente chegar no mundo moderno, que os autores procuravam esconder, velar o conhecimento para que só uma pessoa que realmente soubesse do que se tratava aquilo conseguiria ler da forma certa, para que um leigo, alguém de fora, não conseguisse passar aquela barreira dessas pequenas, vamos chamar assim de ajustes, dessas pequenas mudanças para que ele tivesse conhecimento verdadeiro. Para você ter uma ideia, Ulisses, a FRA até hoje tem um dos cursos dela que é a numeração das lições mas é trocada. Justamente para quem pegar de maneira aleatória, acabar pegando, tentar organizar, você não consegue dar continuidade nos estudos justamente por conta disso. Nos manuais da marçonaria também tem isso. Tem algumas coisas que você pega para estudar que se você conhece o assunto, você fala, opa, isso aqui está errado. Mas o errado é aquele propósito. Daqueles manuais mais antigos que só tinha a primeira letra e três pontinhos. Isso. Se você não tivesse o MyRap, eu tenho os manuais ingleses que se você não estiver lá e não treina, você não lê porque imagina que o manual inteiro é assim. É a primeira letra, tipo assim, eu vou no correio. Tá, E três pontos, V três pontos, ZN três pontos, C três pontos. E aí você tem os da Glesp e assim até hoje. O livro inteiro é isso, cara. E não tem o que fazer. Ou você tem o By Heart. E aí eu fiquei pensando, e na pandemia que os caras pararam de ir e esqueceram tudo? Os manuais da Glesp é isso. Quando a gente vai ter alguma sessão que tem muito pouco, cara, é aquele transtorno para você lembrar o que significava as coisas, cara. Se você não tiver ali com um negocinho afiado no pé da letra, você vai errar. Porque você não vai saber o que está escrito. Nesse ponto, a gente já está bem, bem, bem no meio da cebola, né, cara? Porque já é um cara que já entrou na maçonaria, já fez até um determinado grau e já está seguindo na parada, né? O problema é quem está do lado de fora, né? Como é que o cara acha o buraco para entrar nesse labirinto? E aí a gente levantou alguns pontos, né? Eu falei assim, pá, tudo bem, tem o Vic Manila do TikTok, seria um treco super moderno. Mas lá atrás a gente tinha o próprio Paulo Coelho, o Raul Seixas, né? Quem mais que o Raul Seixas para levantar um monte de gente para entrar em curiosidade para a Telema, Lester Crowley? Ou lá fora mesmo, né? As bandas que tocaram, aquela Mr. Crowley e até agora Beyoncé, o pessoal que entrou na OTO. Então sempre tem uma galera que é aquela ponta de lança, que seria a bexiga inflada e que esses caras vão tomar a pancada do mundo de fora, né? E aí a gente tem para todo lado, tem desde o Toninho do Diabo, até... E aí você tem no meio uns picareta, tipo uns Henrique Cristo da vida, uns maluquete. Mas do pessoal sério tem essa ponta de lança que geralmente são os caras que tomam porrada dos crentes. Até eu já fui isso, numa época de RPG, né? De enfiar o RPG, enfiar escondido na regra do jogo, distribuir em banca de jornal até os pastores me pegarem e eu ir parar lá no Fantástico, né? E virar o jogo do demônio. Mas a gente tenta passar esse conhecimento para tentar abranger o máximo possível de gente para eles entrarem nesse mundo mágico. Eu também considero, sei lá, o Harry Potter foi um ponto focal disso daí. Acho que até para a bruxaria também, né? Quantas pessoas não leram? Ou até o Brida, teve um do Paulo Coelho que trouxe muita gente para a bruxaria, né, André? Teve. A Edvan Felco, a revista da banca de jornal também, ela é massacrada, mas o trabalho que ela fez foi imprescindível. É, eu falo que assim, anos 90, 80, 90, a Edvan Felco, eu também já ouviu do Paulo Coelho, foi um descoente muito forte, né, que você falou, mas para a bruxaria, anos 90, que foi quando a Wicca chegou no Brasil, né, finalzinho dos 80, começo dos 90, Jovens Bruxas, se não me engano, de 94, né, o filme depois veio da magia e a sedução, que fala de uma bruxaria familiar, depois veio Harry Potter ali já para os anos 2000, viu, né, isso foi, essa é a parte pop, né, da bruxaria, aquilo que todo mundo acaba conhecendo esses dias, vieram falar comigo de The Witcher, né, que também, o que que tem de verdade, eu falei, cara, não faço ideia, eu nunca li, nunca nem joguei The Witcher, mas assim, não tem uma relação direta, mas é o que traz as pessoas a ter essa conversa, a perguntar, e aí você vai, a pessoa precisa chegar nesse ponto, precisa passar pela revistinha da Ed von The Witcher, por mais que eu não goste do conteúdo, tá lá, tá na banca, tá a 5, 7 reais, é super acessível, né, e depois, o que que ela vai pegar para ler, né, será que ela vai na, na livraria, vai procurar um livro, depois do livro, o que que ela vai procurar, ela vai procurar pessoas no mundo real, e aí vai evoluindo, né, mas era uma época sem internet, né, então daquele momento era banca de jornal e banca de jornal, talvez o cara fosse para a Sexto Sentido, a Planeta, Planeta, e aí da Planeta, a Planeta já trazia as propagandas dos livros da Planeta, então já era um, mais ou menos, um caminho, sabe o que que era? O legal é que essas revistas, elas traziam os nomes, elas traziam o endereço, os contatos eram por carta na época, lembra? Você mandava carta para as ordens, e depois recebia os fanzines xerocados e grampeados a mão, né, com as informações, você ia nas lojas conversar com a pessoa que vendia o livro, você consegue dar o livro para mim, aí eu ouvia falar sobre a morte a primeira vez, assim, indo comprar livro de magia, e o cara falou assim, já ouviu falar da morte, procura ali na Ana Nery, em São Bernardo, eu tenho tempo, foi a primeira vez que eu ouvi, que eu fui ouvir isso, e assim, eu acho que isso é o rompimento das camadas da cebola, né, a primeira vez que eu tive contato foi na televisão, vendo alguma coisa, depois eu fui para a revista, da revista eu fui para os fanzines, aí você vai entrar em contato com alguém que conhece alguém, e você vai rompendo isso, mas isso leva tempo demais e muita insistência, né? Mas hoje ainda tem uma questão, como o Marcelo contou, a questão da internet, você joga alguma coisa sobre o ocultismo na internet aí por aí, vai aparecer muito listo, porque a pessoa não tem muito como filtrar, uma pessoa que está entrando agora, se você vai se basear apenas em pesquisa pela internet, ou você vai se afastar de tudo, vai ser que nem, ou você vai cair no afastamento total, ou você vai acabar consumindo muita besteira, e até você conseguir desenvolver uma coisa que para mim é fundamental, que é uma epistemologia do pensamento esotérico, você saber como cada coisa se encaixa, o que cada coisa é de verdade, isso vai gerando um Frankenstein na cabeça das pessoas, aí você vai ter gente que vai começar a juntar coisas que não tem conexão nenhuma, mas como viu na internet de maneira separada, ou até mesmo viu no YouTube, no site de alguém, ou no TikTok, alguém com um milhão de seguidores, porque faz uma dancinha, e as pessoas confundem a aparência com a essência, e não presta atenção para ver que às vezes a pessoa está falando a mesma coisa em todos os vídeos, e não está dizendo absolutamente nada ali dentro. Isso tem um ponto interessante, isso tem um ponto interessante que você colocou também, Paulo, que às vezes a pessoa, ela entra nesse mundo esotérico por esse caminho errado, pegando essas coisas que são mais picaretagens, e depois, mesmo que você chegar para ela e você tenta mostrar, cara, esse negócio quântico que você está vendo aí não faz o menor sentido, a pessoa está tão inserida dentro daquele contexto que ela não sai mais, você pode chegar e falar assim, mostrar outras coisas, outras alternativas que são coisas muito mais profundas, muito mais sérias, e a pessoa não, ela fica presa naquele paradigma e não sai dali. Eu queria deixar uma pergunta. Se a minha internet permitir, porque a minha internet está muito ruim, essas camadas também servem para, porque as pessoas têm diferentes níveis de interesse. Às vezes, o quântico é o que ela precisa. Ela não precisa de um Grimaldi Salomão. E aí, isso vai ser filtrado e cada um vai no seu quadrado. Mas será que ela realmente precisa desse quântico? Eu, sinceramente, não sei. Só estou levantando a questão. Será que, quando ela encara o quântico, na verdade, ela acaba não se enganando por conta de um efeito Dunning-Kruger da vida? Porque você tem uma dificuldade de estabelecer com parâmetros tangíveis conhecimento e prática esotérica, que é uma coisa extremamente intangível. Porque se você fala assim, ah, eu, Rodrigo, eu faço mil embaixadinhas. Aí mostra um vídeo seu que você só faz duas, você sabe que você não faz mil embaixadinhas. Mas se você fala, ah, eu, fulano de tal, sou um grande mago, pertenço a várias ordens discretas, passei, tenho uma bagagem toda e vou te contar sobre como enriquecer e o cara está de terno e gravata, não sei o que, está tudo lá. Você não sabe a vida do cara, você acaba levando, acha que aquilo é realidade, né? Mas tem mais terra no mundo do Instagram. Deixa eu pontuar uma coisa aqui que o Paulo falou. Cara, o Paulo colocou uma coisa e eu acho que isso é o tradicional golpe de aí, cai quem quer. Porque, assim, se o cara tem uma impressora de dinheiro, se ele sabe como imprimir dinheiro literalmente, por que ele vai vender isso? Né? Muitas vezes, a ganância da pessoa faz com que ela queira ser enganada muitas vezes e acabe entrando nesse tipo de jogo, como, por exemplo, o tão amado pelo Marcelo, golpe do relógio da sabedoria. O pacto da posteridade. Mas, não, no caso do véio, ele é irritantemente palhaço, porque ele está fantasiado de maçom dentro de um templo, o cara usa a parada, ele está entrando e, para pessoas, assim, eu fui procurado por um monte de gente que me mandou mensagem perguntando. Porque, como é que um cara que não sabe o que é maçonaria consegue diferenciar esse velho filha da puta de um maçom de verdade? Aí é que está, mas essas pessoas, elas, muitas vezes, elas não sabem que a maçonaria não tem vida. Elas estão enganadas. Entendeu? Como é que o meio do lado de fora ele vai ser... a possibilidade de um maçom. Né? Tem um golpe do Illuminati, toda semana eu recebo três convites, que vai ganhar carro, mulheres, iates, mansões e tal. Essas aí eu não tenho dó desse tipo de gente, não. Mas tem umas pegadas, principalmente a galera quântica, esquizotérica e tal, que eles fisgam, às vezes, a pessoa que está sem conhecimento e cai no campo minado. Exatamente. Sabe uma coisa que o Rodrigo falou e eu acho que vem de acordo aqui? Não sei se o Rodrigo me ajuda, me corrija se eu estiver errado. Quando ele fala será que todo mundo precisa chegar na parte mais profunda? A gente que cada um na sua área estudou e foi um pouco além do que a maioria foi, e muito abaixo do que muitos foram também, será que a gente não está medindo a necessidade dessas pessoas com a nossa régua? Então, esse é o ponto. Esse é justamente o ponto. e aí, talvez, aí talvez entre em uma questão mais chata. Por que a gente estuda magia? Por que a gente vai para a bruxaria hoje em dia? A pessoa está indo porque ela quer suprir uma necessidade dela, ela quer entrar em contato com o sagrado, ela quer ter poder na mão. De repente, essa fantasia do velho do relógio já deu o prazerzinho de colocar o adesivo da maçonaria no carro, usar um relógio super importante e sair de terno uma vez por semana. Talvez essa seja o fetiche do cara. E talvez isso supra. O cara não precisa dos graus filosóficos, o cara não precisa mergulhar. Ele quer estar com um monte de cara de terno fazendo a festa dele, tomando um copo d'água dele lá no final. Essa é a fantasia dele. O cara está cagando para a ordem, de fato. Então, talvez isso supra a necessidade. Pode falar. E aí, entra no que o Marcelo falou, o conhecimento se protege. Isso vai afastando o joio do trigo. Na maçonaria, geralmente, a galera que chega em mestre, na hora que eles descobrem que eles não ficam ricos, pelo contrário, você fica pobre e tal, essa galera vai zarpando. E eles vão sumindo. Quando entra no grau dos filosóficos, então, tudo bem, tem aqueles velhos do 33 que o cara chega lá e não sabe nada, mas uma parte grande da galera que faz os filosóficos gosta de estudar. O Ulisses, pode falar mais sobre essa parte, mas a gente pega uma galera, principalmente a galera, essas caras gostam de estudar, então já é um filtro. O Crowley falava, eu lembrei agora, o Crowley falava, os escravos servirão. Então, você tem aquelas dicas, você fala assim, cara, se o cara está vendendo prosperidade, felicidade, todas as coisas impossíveis e miraculosas, se a esmola parece muito grande, geralmente é mentira. E aí, cai quem quer mesmo. Então, acho que se tem uma coisa que a pessoa tem que absorver desse podcast de hoje é, se você encontrar um maluquinho na internet prometendo mundos e fundos, geralmente é mentira e você vai perder dinheiro. Pronto, só isso que você precisa aprender do dia de hoje, já está bom. O resto é o ocultismo se protegendo. dê o like, dê o like, dá o like, segue o canal e toma cuidado com o que os caras estão prometendo, aí é só isso, cara. Mas o Marcelo se entendia muito bem agora, ele se entretizou muito bem. É aquele ditado antigo e muito bom. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Meu, desconfie, não tem nada fácil na vida, ninguém bate na sua porta e está te oferecendo dinheiro, a não ser que for para fazer algo ilegal. Então, por favor, tenha consenso. Ninguém fica tocando a sua campainha e te mandando spam para falar assim, eu vou te dar dinheiro e riquezas, me paga um dinheirinho antes, parece o golpe do príncipe nigeriano, só que tem o golpe do quibadeiro, o golpe quântico, que é mais ou menos isso, me dá um dinheirinho que eu vou te arrumar uma super prosperidade aí. E um pacto. E isso é o coletivo, eu tenho que falar sobre isso agora. Ritual coletivo. O ritual de coletivo da prosperidade, só quem fica rico é vago. Por favor, gente, acorda. Você acha mesmo, se o cara tem capacidade de chamar um demônio para convocar um demônio para ganhar riqueza, ele vai chamar para você por 50 reais? Ah, por favor. E vai um monte de gente paga. Que eu acho, só para concluir, esse é o ponto que é importante, pegando o gancho que o André falou, quando ele comentou, mas a pessoa, será que ele tem que ir até, como o Rodrigo também, até a última camada, aquelas coisas todas? Não necessariamente. Porque você tem escolas, você tem ensinamento bom, que a pessoa não precisa ir lá a fundo de fazer um ritual de um grimório salomônico, por exemplo. E isso também não custa tão caro. Às vezes tem ordens que são até gratuitas, você não tem custos. E são coisas sérias. então esse é o ponto do cara de repente pegar lá um charlatão, vai fazer aquele curso para falar com actorianos, com sei lá o que, IT, não sei de onde, alguma coisa, fazer um curso para pagar uma fortuna, alguma coisa. Não, tem coisas mais sérias ou em valores acessíveis, por exemplo, o caso da própria Mork, que você tem um conteúdo de qualidade, você recebe na tua casa, monografias. Qual que é a diferença? Você vai precisar se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que se esforçar. Não é algo que vai vir fácil de mão beijada na tua mão, mas você tem essas coisas. Então esse é o ponto. Ao invés de entrar em alguma coisa que te engane e toma o teu dinheiro, pegue alguma coisa séria, se esforça um pouco e tenha um conteúdo de qualidade. E aí é o tempo, que tem a galera também que quer ser fast food e não vai chegar. A gente brinca e fala, cara, que às vezes você encontra esses mestres de internet, aí você vai olhar o currículo do cara. O cara é mestre da frá, mestre da maçonaria, mestre da bruxaria. Tipo, cada um desses já levaria 15 anos para você chegar. E aí você vai olhar e o maluco tem tipo 30 anos de idade. Ele é o famoso na arte marcial, a gente chama de o honorável faixa branca dos sete estilos. É igual aquele cara que tem 20 anos de ocultismo e você pergunta, quantos você tem? 22. E isso acontece demais e a galera não checa, não verifica, não vai atrás. E aí talvez seja essa barreira, você filtra pela burrice. Eu lembrei agora de um ditado que meu avô falava que ele nunca jogava na loteria, que ele falava que loteria é imposto sobre burrice. Paga quem quer. E a gente tem muito disso, né, cara? Esses rituais de prosperidade, pacto, nego oferecendo milagre, riquezas e tal, parece aquele desenho do pica-pau mesmo. E talvez seja um filtro para você tirar dinheiro do pessoal, os escravos servirão, os charlatões ficarão ricos e o ocultismo se protege, né? Então, o verdadeiro conhecimento para a verdadeira vontade vai ser um bagulho que vai demandar tipo cinco, dez anos de estudo, né? E mesmo assim, pegando uma coisa que o Marcelo comentou, por exemplo, de graus filosóficos, da galera que estuda mesmo, mesmo dentro dessa galera que estuda, você ainda vai encontrar muita gente que está perdida, porque ela estuda de maneira intelectiva e ela não vivencia aquilo que estuda. Então, por não vivenciar, muitas das vezes, ela não consegue perceber as armadilhas que tem dentro de um material de estudo. Então, ela decorou o Crowley, ela decorou o Crunhelia, ela decorou todo mundo, Eliphas Levy, ela cita cada coisa do Eliphas Levy, mas ela não consegue vivenciar aquilo de fato. e ela vai conversar com você e ela vai te apresentar coisas que não são tão verdadeiras assim. Então, é importante também a gente prestar atenção em como a pessoa se comporta, em como ela fala, os frutos que ela gera de verdade, e não apenas aquilo que ela diz que faz. É, os falsos mestres... Em mundo de Instagram é difícil, né? Uma questão de falsos mestres, eu diria que um ponto importante a se analisar é se a pessoa fala mal de todo mundo. Se o cara fala mal de todo mundo, se só ele é o bruxão, né? Fique atento. Já começa a ficar atento aí. O cara tem uma... Ele veio de algum lugar? Ele aprendeu de alguém? Ele ainda tem contato com essas pessoas? Esse tipo de coisa tudo é muito importante, gente, quando a gente fala de mestres de ocultismo. Porque tem mestre de ocultismo com menos de seis meses na prática, nunca praticou um ritual de fato, de uma certa prática, e está se dizendo mestre. Já aconteceu no Enoquiano. Então, o que eu posso... Às vezes o cara pega o curso de mentoria, o cara nem terminou o curso e já está dando o curso, né? E tipo, o curso dele é assim, ele faz com você e aí, tipo, já ministra em cima, né? Eu já vi acontecer isso inúmeras vezes. Então, pessoal, buscar a comunidade relativa àquele assunto e analisar o perfil do seu suposto mestre é algo legal para você analisar o desenvolvimento dele, quanto tempo ele tem na área, se ele realmente pratica aquilo que ele está falando, igual foi falado, sobre os frutos, né? É importantíssimo. Isso tudo é muito importantíssimo. É, nós vimos o material de um esses dias que o slide que ele colocou na tela, a gente olhou, parecia o jogo dos sete erros, né, cara? De tanta coisa errada que tinha no material. E a gente tem, por exemplo, a gente faz a curadoria. Quem está assistindo agora, você vai ver, essa entrevista é quase 400. E mesmo a gente erra, cara. A gente já entrevistou gente que o cara parecia sério e depois, na pandemia, o cara virou mestre de 200 coisas. A gente já pegou que bandeira aí que a gente estava olhando e os caras... Passou um tempo que eu estava matando cachorro, indo no cemitério comer carne de cadáver, e você fala assim, mano, a pessoa era séria e destrambelhou. Então, mesmo o cara que, de repente, a gente entrevistou, degringolou, né? Então, é um negócio que você tem que tomar cuidado que é tenso, né? É um labirinto mesmo, né? Aquela ideia da alquimia de que o mundo espiritual é um labirinto é uma parada tensa. Você sabe que o Robson falou uma coisa do ser o bruxão, né? Vai rastrear, vai buscar o pedigree, de onde vem o seu DNA, o seu sangue bruxo, para saber se você não é muggle, né? É difícil, na bruxaria, fazer esse tipo de traçar isso, porque, assim, até a bruxaria tradicional atual, a bruxaria tradicional que eu digo, a wika, moderna, a tradicionalidade dela começou em 1951. Ela está engatinhando ainda, é muito nova. Anterior a isso, você vai encontrar uma bruxaria que se mistura com conhecimentos de ordens, ou uma coisa muito familiar, ou uma coisa muito folclórica, né? Você vê, não existe uma tradição, não sei na magia como que é, né? Mas, assim, na bruxaria não existe uma tradição ininterrupta de séculos, né? Alguém da família fez uma cagadinha e interrompeu o processo e não chegou à informação completa. Ou a gente modernizou essa informação. Lá no começo, ah, usa o caldeirão que não sei o quê e acenda o fogo com uma tocha, hoje em dia você usa zíper, você usa um acendedor elétrico para colocar fogo no caldeirão. Então, assim, você já corrompeu aquela tradicionalidade de alguma forma. Isso quando eu estou falando de objetos. Imagina de conhecimento, de informações, de ritualística. A bruxaria, ela não tem isso. E como ela não tem esse grimório, a não ser dentro das tradições, essas tradições atuais ou familiares, fica muito difícil, às vezes, você manter um negócio mais hermético. André, vai lá. Mas, mesmo isso, tudo que você está mencionando, a atitude do bruxo, né, ela tem que ser ética, independente, com relação a outros bruxos. Se o cara começa a mostrar umas falhas de caráter meio tensas, demonstra que talvez o que ele saiba não seja tão interessante, não? Cara, então, sim, mas essa ética, ela é uma ética que responde a qual cultura, a qual tradição, a qual período. Então, essa ética, a gente discutiu isso ontem, acho que na Conexão Pagã, em alguns momentos. Quem, quem norteia essa ética dentro da bruxaria? Né? Quem que vai, a gente consegue, como o Marcelo disse, quando você está dentro, você consegue identificar quem não é ou quem está falando abobrinha. Você consegue perceber perceber isso, mas você tem uma liberdade muito grande de criar alguma coisa espontaneamente ali e criar um fake de, ah, meus avós são de tradição de Portugal, que não sei o quê, os dois morreram, meus avós morreram, ninguém vai questionar isso, ninguém vai levantar essa peteca em algum lugar, pronto, eu criei uma coisa tradicional. E aí, eu vendo isso, a bruxaria, por isso que eu falei que é uma briga de mamão, uma guerra de mamão, violenta, porque está pipocando tradição nova o tempo inteiro, o conhecimento, eu nem sei se existe esse conhecimento secreto e mistérico dentro de algum lugar, e isso porque eu estou há 28 anos na bruxaria. a Wicca tem o segredo dela, a tradição dela, mas a Wicca surge de um ctrl-c, ctrl-v de muitas ordens iniciáticas que o Gardner fez ali. Tem muita coisa de maçonaria, muita coisa de Rosa Cruz, muita coisa de outras ordens, então, ela repete essa fórmula e mantém um segredo para os iniciados dela, legal, bacana, as outras não. Então, por isso que é aquele negócio, cada moleque de 20 anos cria a sua tradição, cria o seu segredo, e eu falo que, a bruxaria aberta é praticada nos comentários do Facebook, os mistérios são transmitidos somente em box. Eu tinha uma outra pergunta que era justamente essa que alguém fez daqui no chat que era e grupos de Facebook, até onde dá para confiar? Nossa, silêncio total. Desculpa. Para o pessoal que está chegando agora, muita gente entra pelo Facebook, você falou, grupos de Facebook seria a parte externa da bruxaria, mas até quanto dá para confiar num grupo de Facebook, cara? Então, tem grupos sérios, tem grupo de 100 mil pessoas que é um furume, cara, é um esgoto a céu aberto ali, dependendo de onde você for pegar. O grupo, eu acho que ele é só uma porta de entrada para te levar para algum outro lugar para drogas maiores. É, para drogas maiores. Mas no grupo em si, tem grupos sérios, tem grupos que você tem um monte de gente só estando ali para vender serviço de alguma coisa, mas você tem a partir de um grupo, pelo pouco que eu vejo, você vai para uma outra camada, para um grupo menor, mais sério, e ali sim você tem pessoas que conheçam de um determinado assunto que pode te dar algum caminho. Uma dica que dá para fazer em relação a esses grupos é que nem quando você entra numa turma de faculdade que você não conhece ninguém. Cara, senta no fundo, fica quieto, presta atenção e vai peneirando quem está falando o quê. e aí a partir disso você vai percebendo quem é cada um. Não chega e cola em alguém e tenta fazer alguma coisa. Vai prestando atenção, fica com os dois pés atrás e aí você começa a tirar quem é, quem é de verdade, quem é de mentira. Sem contar que eu não sei como é que ainda está o Facebook, graças a Deus eu larguei essas drogas, mas que eu me lembre, vários dos grupos, tinha muito grupo fechado porque a maioria dos grupos tinham virado meio que curral de serviço, então alguém deu a sorte de ter criado o grupo X com o nome e tal e aí expulsou todo mundo de fora e aí ficou os cultos a personalidades meio doentes ali fechados. A gente teve exemplo de magia do caos, de Telema, então os mais clássicos assim, mas eu imagino que deve ter em todo lugar alguma coisa que tem uma panelinha que acabou dominando ali e expurgando qualquer um que falasse alguma coisa contra e aí você fica à mercê lá, então o Facebook também não é um lugar que é confiável nesse sentido. É, realmente não, é só aquilo que eu falei, eu imagino que seja só uma porta de entrada de alguns determinados grupos e o que eu vejo também é que agora não está rolando mais no Facebook, mas antigamente você tinha grupos, por exemplo, eu lembro lá atrás quando eu fiz o curso de Anokeno com Goia, nós tínhamos um grupo no Facebook dos alunos, então quem que eram as pessoas que estavam lá? Era aquela galera que fez o curso com você, então ali era bacana, porque você trocava ideia com os colegas que você já conhecia, então nesse ponto funcionou muito bem durante muito tempo, acho que hoje o pessoal migrou para outras plataformas, para o Telegram, para o WhatsApp, que são ferramentas melhores para isso, eu acho. Os grupos mais fechados, o Tiago está falando assim, e aqueles mestres do clickbait, do YouTube, que atraem as pessoas com títulos de desgraças que virão, a linha direta do ocultismo, desinformação e desserviço levando multidões. Isso acho que é o que mais tem, hoje em dia, o cara faz aqueles clickbaits, outro dia estava um cara falando da boate Kiss para chamar atenção, então eles escolhem o trending topics do algoritmo e inventam alguma coisa esotérica e esotérica no meio para atrair, é o problema do likes. E tem muita gente que tem necessidade de saber o porquê das coisas, e tem coisa dentro do esoterismo que, desculpa, você não vai saber tão cedo o que está acontecendo ali, e aí você vai encontrar pessoas que vão dar respostas fáceis, você vai falar, que nem acontece em algumas áreas mais ditas espíritas ou espiritualistas, que falam que todo acidente de avião era um grupo de pirata que estava resgatando alguma coisa do passado. Não, porque antigamente essas pessoas eram piratas e matavam pessoas no mar, e agora eles estão todos no mesmo avião, porque é muito pirata no passado, porque cai avião para caramba. Resgate coletivo. Resgate coletivo, porque você reduz alguma coisa que é palatável para a pessoa tentar entender, e é claro que vai gerar absurdos como aconteceu, acho que tem uns 20 anos, um caso em Goiás, um caso de estupro, e a juíza disse que a vítima, vamos botar entre muitas aspas, mereceu ser estuprada, porque em uma vida passada dela, ela deve ter feito alguma coisa que por conta disso gerou esse resgate dela. Aí você começa a gerar alienações, imagina o dano na psique dessa pessoa, que foi vítima de um estupro, e ainda tem que ouvir isso de uma juíza, ouvir isso dentro da comunidade, que no final das contas a culpa é dela, porque no passado talvez ela tenha feito alguma coisa que gerou isso. é importante a gente prestar atenção nesses discursos como um todo, porque quando ele reduz demais alguma coisa para tentar explicar de uma maneira muito simples, está errado, porque a gente tem camadas de aprendizado, assim como o Marcelo trouxe aqui, a questão da cebola. Pois é, lembra quando você era pequenininho, estava lá na escolinha da Tia Cocota, e aí você começou a aprender matemática, você aprendeu os números naturais, e você achava que aquilo era tudo para você. Hoje em dia, você sabe que tem muito mais do que um, dois, três, quatro, cinco e seis. Existem infinitos números, existem números irreais, números imaginários, existem vários tipos de números, só que você foi aprendendo aos poucos, entendendo que cada camada ela te dá uma regra que funciona num determinado contexto, mas aquela regra ela precisa estar em harmonia com uma série de outras engrenagens dentro desse pensamento para funcionar. Então, se alguém te explica que algo é muito simples, está errado. E a gente vai entrar também no paradoxo, que por um lado a gente quer avisar e alertar das pessoas sobre os pilantras, e por outro lado uma coisa, tem uma coisa que eu aprendi nesses 30 anos é que quando você vai falando dos pilantras, de cada três que dão risada, sete vão lá chamar de mestre, cara, porque o ser humano é muito burro. E é um negócio que eu não consigo entender, às vezes você vê o cara criminoso, tipo, a gente pegou gente vendendo anel de Salomão, que o cara comprava da China e daí enfiava uns... vendia... E aí você denuncia, fala, cara, esse é um golpista e aí a galera vai procurar, ou quando a gente denunciava pacto e aí o cara falava assim, porra, Deodébio, muito agradecido por você ter avisado desses charlatões com esses pactos picareta que não funciona. Agora, você poderia fazer uma matéria falando dos que tem que funcionar a amarração? Você fala assim, porra, mano, que parte que você não entendeu de que é tudo picareta? E tem isso. Eu me lembro, acho que foi do Penenteller. Marcel. O Penenteller, uma vez, ele estava contando uma história daquele caçador de picaretas americanos que faleceu, o James Rand, que ele fez um teste uma vez com o namorado dele, o cara fingiu que era da Atlântida, que era um médium na Austrália, o cara levantou um monte de dinheiro, ele pegava dinheiro, fazia uma picaretagem, aí em determinado momento ele revelou que ele era uma fraude, que era um teste, que era de propósito. E aí a multidão de enganados se recusava, falou que tinham dado dinheiro para ele falar coisa, que ele estava escondendo os segredos de verdade e tal, e o cara falando assim, não, eu estou com o James Rand, a gente fez isso de propósito para mostrar que a gente era picareta, e os caras, não, não pode ser, você está falando isso porque alguém mandou, e os caras se recusavam a acreditar que era uma farsa, então sei lá, o ser humano quer ser enganado, tem um pouco disso aí também. É, aquilo que nós comentamos, que o cara quando entra nesse negócio e o cara assimilou aquilo ali, você não consegue tirar mais a pessoa ali de dentro, se o cara for cabeça dura, não sai mais, o cara acredita tanto naquilo, que mesmo que você mostre outros caminhos, o cara prefere aquele. Chama-se indústria de Estocolmo. A dissonância cognitiva, inclusive, a tese foi justamente nessas seitas apocalípticas, mas falando nisso que você acaba colocando muita energia, eu lembro quando eu entrei na FRA ainda, eu estava na aula fundamental, aula aberta, tinha um cara que frequentava a FRA e ele começou a coaptar os alunos da FRA, falando assim, não, percebi que você é diferenciado, ele virou para mim uma vez, eu percebi que você faz uns comentários diferenciados, estou montando um grupo de estudo na minha casa, porque percebi que aqui é muito fraco, mas no grupo de estudo que estou montando lá em casa, vai ser mais interessante, então eu falei, não, claro, estou indo lá. Ele levou meia dúzia de pessoas que tinham potencial, mas caíram na história dele e nunca mais voltaram e eu não vi em cenário esotérico algum depois. Ficaram alguns milhares de reais mais pobres e foram embora. Algumas pessoas elas têm a necessidade de seguir e outras querem seguidores. E aí você tem os grupos de Facebook onde tem pessoas com ego gigantesco que ficam colocando textos gigantescos só para os outros da pauninha. Aí tem o Instagram, tem esse povo todo e é no que dá. E o que a gente faz é tentar fazer assim, você é seu mestre, você é mestre de si. Você vai seguir você, sua verdadeira vontade. O que podem explicar melhor? Mas dá muito trabalho pensar dói. Esse é um outro divisor que eu vejo que o ocultismo acaba expulsando algumas pessoas. É aquilo que a pessoa lá entra, acha aquele negócio todo maravilhoso, mas na hora que o sujeito tem que pegar, sentar, pegar um livro, estudar e praticar e fazer as coisas, você vê que o cara para por ali. O cara não tem aquele fôlego para correr uma maratona que é o ocultismo. O cara corre ali os primeiros 100 metros e fala, não, isso aqui não é para mim e ele acaba sendo expurgado ali dentro da bolha. Será que aí o cara não vai para uma religião tipo uma Umbanda ou a Quimbanda ainda? Que Umbanda virou um circo também, está difícil de achar gente séria. Mas essas grandes religiões mais de massa, especialmente a Umbanda, espiritismo, kardecismo também virou um negócio meio de massa, mas que até em um determinado momento tinha uma certa seriedade. Agora, como o Paulo falou, eles começaram a inventar umas maluquices e principalmente esse lance de ficar colocando culpa em vítima que eu cansei de ver em volta e meia me ver em diálogo que fulano morreu. Aquele, quando teve a barragem e aí os caras inventam umas histórias tapafúrdicas. Eu falo assim, cara, sei lá, vai para a igreja evangélica que pelo menos eles não vão falar uma merda desse tamanho. Então, eu não sei o que aconteceu. O Kardec está respirando no túmulo ou se ele reencarnou ele deve estar sendo violentado por aí porque merece. Porque não é possível, nesses grandes acidentes você vê as pessoas falando, esses caras morreram porque eram nazistas. Putz, é uma falta de respeito com as famílias dos mortos. Absurdo. E porra, no espiritismo, ele virou um negócio que está abaixo da igreja evangélica. Porque você não vê o pastor falando que a culpa dos caras que morreram da barragem era a deles. E eu não sei como esse espiritismo conseguiu rolar tanto para baixo. ainda não se vê porque nunca duvide da capacidade do ser humano de se rebaixar. Ah não, mas ali a culpa é do diabo sempre. Então eles não vão abrir mão do bode expiatório máximo. No espiritismo, ele teve uma coisa que eu não sei que katsu que aconteceu agora já faz um bom tempo, acho que faz uns bons dez anos que os caras degringolaram nesse nível. E eu não sei explicar, eu só estou colocando o problema como eu vejo. Tem uma coisa que eu dei até uma palestra para um grupo dentro de um centro espírita alertando justamente para isso. Se você vai parar para pensar, a gente tem uma questão. Se nós somos falhos, todo mundo aqui é passível de errado. Porque todo mundo aqui é imperfeito, ninguém é perfeito de maneira absoluta. Todo mundo aqui é falho. As pessoas acham que eu cantei para subir, agora morri, estou sentado no assento etérico, eu me tornei um anjo perfeito. E aí, por conta disso, eu grudei no Robson, que faz contato com o anjo, e eu falo, ó, Robson, estou dizendo aqui que agora Marcelo é reencarnação aí do Napoleão. Aí o Robson começa a dizer que o Marcelo é reencarnação do Napoleão. e as pessoas não têm o crivo de pensar, cara, o Paulo era um ser imperfeito, ele acabou de morrer, ele continua sendo imperfeito, o Robson é outro ser imperfeito, ele está aqui encarnado comigo. Agora, juntaram duas coisas imperfeitas e estão me passando uma mensagem que eu vou achar que é 100% verdadeira? Não, eu tenho que ter meu pé atrás e ter o crivo. Então vai falar que é a encarnação do Crowley, aí vai ter que disputar porque já tem uns 4 ou 5, né, cara? E é só nego picareto. Às vezes o Crowley está encarnando fragmentado, sabe? É, fragmentou a alma dele. Que bom, porque ele vim de novo do formato que ele veio antes, não dá. Fazer um megazord de Crowley, sabe? É umas dicas, talvez o ocultismo seja uma prova de barreira, né, cara? É uma maratona com vários obstáculos, sabe aquelas provas do exército, cara? E aí você tem que ir olhando, cara. Aí vem o maluco dos Maia Quântico, aí você tem que olhar e ver as abobrinhas, aí, putz, isso é sério, isso não é. Aí vem o outro que incorporou os anjos, não sei da onde, ou ET, né? E tem nos Estados Unidos os entrantes, né? Uma vez o cara falou esse nome, entrantes, que é tipo, você está andando na rua e você tem um ataque cardíaco, aí você morre e aí nesse exato momento entra um ser espiritual iluminado e aí aquela pessoa fica iluminada do dia para a noite e aí geralmente no dia seguinte ele vem de cursos de iluminação e as pessoas não percebem o quão absurdo é isso, cara, isso é que é o mais incrível. A primeira vez que eu fiquei sabendo desses entrantes eu falei, o que? Tratantes? Não, entrantes. Fala, Eu e o André estávamos conversando esses dias, a gente estava falando, por exemplo, desses cursos que os caras ensinam você a se comunicar com o ET, né? A gente estava falando assim, como é que funciona isso? O ET vai sair lá de uma galáxia distante para vir para o planeta Terra encontrar meia dúzia de picareta e ensinar um método para esse picareta vender para o povo falar com o ET. Eu vou começar com Elon Musk, né, cara? Vamos fazer uma coisa vim te trazer três apostilas, né? O triste é das pessoas que não se confiam disso. Eu não sei se talvez as pessoas agora estejam ficando mais burras, eu não sei o que acontece, cara, mas na nossa época a gente não percebia se a internet deu vazão para esse monte de maluquice de hospício mesmo, cara. É uma coisa que sei lá, se nos anos 90 o maluco aparecesse com isso, ele ia apanhar. Cara, eu acho que isso estava conseguindo. Ele tem 50 mil seguidores, 100 mil. Eu tinha um amigo de adolescência que falava que ele era um gangrel, né? Assim, um grupo acreditava, né? Eu falo, cara, não, não. Os malcavianos acreditavam. Mas eu acho que a questão maior mesmo é uma bola que o André levantou lá no início do nosso bate-papo, o Rodrigo comentou isso, mas todo mundo acabou comentando, que é você saber o que você busca ao entrar no cenário esotérico. Porque se você está buscando poder, se você está buscando status, desculpa, você vai gastar muito dinheiro, vai cair muito na mão de trouxa por aí. No direito tem um ditado que fala que quem paga errado paga duas vezes e aí no mundo esotérico você paga mais do que duas vezes quando você paga errado, porque você paga muitas vezes, porque você vai fazer muito curso, você vai fazer muita mentoria, você vai participar de muito ritual e não vai ganhar nada. Talvez nem experiência você ganhe, mas é importante você saber isso. Uma comparação que eu gosto, você já viu os caras do projeto Tamar soltando as tartaruguinhas, aquelas 200 tartaruguinhas na praia? O mundo ocultista é hoje, você solta 200 iniciantes de ocultismo na praia, vai chegar umas 3, 4 vivas lá na frente, o resto os picareta vão pinçando, sempre vai ter alguém comendo ali no meio do caminho para tirar o cara do mapa, vai chegar um pouco só lá na frente, e acho que é o conhecimento se protegendo, é um processo natural, alguns ficam no caminho com aquilo que se satisfaz, alguns vão um pouco mais além e acabam morrendo pela curiosidade, alguns simplesmente continuam estudando e vão andando para frente, vão morrer em algum momento também, mas vou morrer com canudo. Falar de experiência própria, eu já vi coisas que amigos meus estavam falando que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui fazer o curso para confirmar isso, eu estou ouvindo falar que tem muita gente fazendo essas coisas, será que é verdade? Eu fui lá, fiz o curso do início, aí logo na primeira aula eu falei, é furado, beleza, mas paguei só para poder falar para todo mundo, é furado, não vai, aí meus amigos depois, vamos fazer tal coisa, eu vi que você fez, não, não vai, é furado, eu fui boi de piranha, eu fui ali para morrer para mostrar para vocês que não cabia. Eu acho que você resumiu tudo, eu acho que tem mais alguém que falar mais alguma coisa, eu acho que a lição é essa, o ocultismo tem esse imposto sobre trouxa, quanto menos você pesquisar, quanto menos você for atrás, quanto menos você tentar conhecer as pessoas antes de sair por aí chamando de guru, de mestre, de paiinho, de santidade, menos você se fode, né? Eu vou chamar para as considerações finais, então, para a gente, eu vou seguir por aqui, Ulisses Massad, considerações finais e como é que, uma dica aí para a galera não ser feita de trouxa. Cara, se você procurou alguém, você chamar o cara de mestre, o cara ficar tranquilo com aquilo, já é um indício, porque se o cara realmente, que estiver te ensinando, ele tiver a proposta realmente de te passar conhecimento, ele vai se incomodar, ele vai falar para você, meu, aqui não tem mestre, eu sou só um cara que estou em um nível mais acima do, eu comecei primeiro, sei lá, fala qualquer porcaria lá diferente, mas não vai aceitar esse título, acho que é o primeiro indício. Bom, e aproveitando, vou fazer o primeiro jabá do ano aqui, se você quiser aprender magia noquiana sem mestre nenhum, com mando de colegas, entra ali no enoquiana.com.br, lá tem um link para o grupo do Telegram, você entra lá, encontra todo mundo lá e a gente conversa com você, é isso aí. Maravilha. André Correia, considerações finais e como é que você não faz papel de trouxa na bruxaria? Estou tentando até hoje, Marcelo, ainda estou fazendo, a gente vai, eu acho que o importante é continuar estudando, é não fincar a bandeira num território por afeto, não se firmar naquele lugar simplesmente por afeto, coloca a razão do lado do sentimento quando você for fazer isso, porque geralmente a gente se apega à primeira ideia, avança, vá para outras ideias, vá conhecer outras culturas, outras tradições, outros folclores, eu acho que isso é importante para você ter contrapontos para questionar aquilo que você aprendeu primeiro, é isso que vai fazer você chegar nas próprias conclusões. E a gente, na Conexão Pagã, a gente é mais um pontinho de provocação nesse caminho, por isso que lá na Conexão a gente traz toda segunda-feira uma pessoa para falar sobre um tema diferente, ou a gente mesmo no debate, eu e a Vanessa, sobre um tema diferente para que, outros pontos de vista sejam obtidos sobre um mesmo tema ou assuntos relacionados à bruxaria. E nós estamos lá no YouTube, youtube.com barra Conexão Pagã, no Instagram, arroba Conexão Pagã, nós temos o grupo do Telegram também, quando você entra para o grupo do Telegram você ganha um kit com 10 mamonas para atacar nos amiguinhos. Então, sejam bem-vindos. Beijo para vocês. Robson Belly, como é que são as suas dicas finais aí para a galera? Bom, eu vou ser curto e grosso, com relação à tradição Grimorial, é uma tradição de livro. Então, se você decidiu optar por praticar magia Grimorial, que é a área que eu pratico, a minha dica para você é leia a porcaria do Grimório. Leia. Não adianta você seguir youtuber, não adianta você seguir facebook, não adianta você entrar em grupo do Telegram, nós temos o nosso também, venha para nós. Mas, a dica é, antes de começar a acreditar em qualquer porcaria que você vai achar na internet, procure a fonte mais confiável do livro, da tradição que você está querendo seguir e leia. Leia os autores mais renomados. Procure ler, informe-se, estude, não seja burro. Ok? Bom, nós temos alguns grupos, nós temos alguns domínios também, hoje estou falando aqui do tritemios.com.br, um trabalho pautado em cima do trabalho mágico de Tritemios, ok? Nós temos também o grupo do Arbatel.com.br, então, caso você queira conhecer um pouquinho mais do trabalho Grimorial em cima do Grimório e não de opiniões pessoais, vem com a gente. Agora, se você quer continuar seguindo um youtuber que fala besteira e não tem fundamentação nenhuma, boa sorte, eu espero que você gaste muito dinheiro até chegar até mim que ensino de maneira gratuita. Paulo Jacobina, suas considerações finais e dicas para não cair em armadilhas? Olha, dicas são... É complicado sempre a gente falar, a gente já falou de várias coisas, mas uma outra dica que eu posso dar também, que é gratuita, e lá no canal do Pedra de Afiar você encontra bastante, é você sempre ter uma reflexão sobre o tema, como aquilo implica na sua vida, como aquilo te transforma de fato. Não é aquilo que, como a gente comentou hoje, você vai ter os youtubers da vida que vão falar você vai fazer isso e vai ganhar rios de dinheiro. lá no Pedra de Afiar, assim como na própria Frá também, a gente vai apresentar para vocês questões que você vai refletir sobre os temas, como aquilo se aplica na sua vida e como você vai se lapidar, como você vai afiar essa sua pedra bruta para fazer eclodir aquilo que é de você de verdade. Porque se você não está disposto a transformar a sua vida e não do ponto de vista material, você não está disposto a transformar a forma com que você vê a sua vida, como você vê o mundo, a forma com que você age no mundo, dificilmente você vai encontrar algo realmente digno de nota no cenário esotérico. Então dá uma conferida lá, youtube.com barra pedra de afiar e se inscreve no canal. Eu vou chamar o Rodrigo Lutarque, vamos ver se a internet dele colabora aqui para as considerações finais. Os Illuminates, porque a minha recomendação está aqui no catarse.me barra tdc, a luz não está deixando, você vai ganhar essa revista do hermetismo, vai fazer uma hospitalaria, uma caridade com a infância azul, você vai ter grupos de telegrama dos mais diversos com o pessoal que vai poder te ajudar, você vai ter acesso a essas entrevistas aqui para poder fazer parte aqui da gravação e você vai diretamente aonde o pessoal quer ajudar e não quer fazer charlatanismo. É isso aí, era uma galera que tipo ninguém daqui vive disso, a gente faz porque a gente gosta e a gente surgiu com essas entrevistas, essa aqui é 394, a gente está quase chegando em 400, a gente tenta fazer uma curadoria melhor que a gente pode, e mesmo a gente falhou já algumas vezes, então mesmo a gente caçando, depois a gente descobriu que a pessoa era um picareta enganou a gente, a gente sumiu com os vídeos, mas se nem a gente consegue às vezes encontrar as pessoas que são muito sérias, então imagina o cara que está começando agora, mas eu dou uma dica, a gente tem um monte de playlist, então vê os assuntos que te interessam, dá uma digitada ali, a bruxaria, você vai ter uma série de entrevistados, assiste uns 4, 5 entrevistados, compara o que eles falaram, vê se bate as coisas, e aí dentro desses vídeos geralmente vai ter dica, vai ter livro, vai ter um site para você se aprofundar mais, então é um jeito de você não cair em roubada, então ajuda a divulgar a gente, porque o YouTube não vai, segue o canal, assina o sininho, e como o Rodrigo falou, fazendo parte do Behem, você vai ter acesso a essas palestras, grupos de Telegram, e agora vocês do YouTube eu vou desligar aqui, e aí eu vou ligar a câmera e os áudios aqui, e aí o pessoal do Behem pode bater papo e conversar com os entrevistados, então é legal, porque sempre tem três palestras diferentes por semana, e oportunidade de conversar, tirar dúvida, enfim, para quem quer estudar a sério, catarse.me barra tdc, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Tchau. Obrigado.